O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff na viagem aos Estados Unidos, conversou com a imprensa nesta quarta-feira e comentou os compromissos da presidenta em Nova Iorque. Veja como foi. Eu posso responder três perguntas. A gente conversou com o presidente da Colômbia, agora há pouco, e ele falou que o Brasil iria ajudar a Colômbia e o Brasil iriam ajudar os países desenvolvidos a superar e enfrentar essa atual crise econômica. O senhor pode especificar de que maneira o Brasil pretende ajudar os países desenvolvidos que estão em crise? Mas a presidenta Dilma também disse, falou sobre isso hoje cedo. O senhor poderia especificar de que maneira nós poderíamos ajudar? É, essa é uma manifestação não específica, justamente, de modo que não haveria como especificá-la neste momento e nem caberia, digamos, a mim fazê-lo. Acho que seria mais ao ministro da Fazenda, no contexto dos preparativos do G20 e no contexto das reuniões em Washington. Mas, sem dúvida, esse aspecto fez parte do pronunciamento da presidenta e também das conversas que se desenvolveram com todos os interlocutores, de certa forma, porque a crise fez parte das avaliações do cenário internacional, a crise do mundo desenvolvido, em particular na Europa, na Grécia, mais especificamente. E, de mais específico, o que eu comentei um pouquinho antes, que é a ideia que, depois da reunião do FMI e Banco Mundial, os ministros de Fazenda e presidentes de Banco Central, sul-americanos, voltem a se reunir para uma avaliação de como podem, enfim, não só se preparar para enfrentar um pouco de turbulência, que desejamos seja a menor possível, mas também não podemos deixar de preparar para uma situação que talvez seja um pouco mais grave. Segunda pergunta. Certo. O tema Líbia e Síria figurou, inclusive, enfim, reconhecimento de que não houve uma identidade de posições absoluta, na medida em que o Brasil teve uma posição de abstenção em relação à resolução de 1973, como vocês acompanharam. Mas, agora, eu acho que é uma convergência sobre a importância de se trazer o assunto Líbia para as Nações Unidas e se trabalhar para que o processo de transição se evolua num ambiente que desejamos sem violência, sem tensão e, com vistas à organização de um processo eleitoral e de reconstrução, a infraestrutura na Líbia sofreu muito com a guerra, com os bombardeios, de modo que é necessário trabalhar para apoiar a Líbia em seus esforços de reconstrução. A Líbia tem a vantagem de que é um país rico, com muitos recursos, muito petróleo, como se sabe, e isso aí faz com que a assistência nacional não seja tão somente de recursos financeiros, de apoio financeiro, mas também de investimentos e de outra natureza, até apoio eleitoral e de fortalecimento institucional do país. Você perguntou sobre Síria, também houve um pouco de conversa sobre Síria. Obviamente, todos concordam em que é inaceitável a atitude de repressão, repressão violenta, com mortes contra manifestantes que estão pedindo apenas maior participação nos processos políticos internos, maior oportunidade, maior liberdade de expressão. sobre isso não há dúvida. Foi lembrado que o professor Paulo Sérgio Pinheiro será o coordenador da missão do Conselho de Direitos Humanos para investigar as alegadas violações de direitos humanos na Síria. Os dois outros membros são um perito da Turquia e dos Estados Unidos, como vocês sabem. A contribuição dada pelo Grupo IBAS, Índia Brasil África do Sul, e sua gestão no mês de agosto foi relembrada também, em particular, pelo primeiro-ministro David Cameron, como um esforço construtivo e válido. Agora, o momento em que nos encontramos ainda é um de se explorar um caminho que seja capaz de trazer e reunir o Conselho de Segurança em torno de um consenso sobre a forma melhor de se encorajar as autoridades líbias a lidarem com a situação pelo diálogo, pela conciliação nacional e pela implementação das próprias reformas que eles anunciaram, mas que não estão sendo implementadas. Não foi conclusiva a conversa e a conversa continuará a nível de representantes permanentes aqui em Nova Iorque, mas, sem dúvida, será um tema importante agora, nos próximos dias. Olha, houve uma conversa sobre a parceria estratégica na área de defesa, uma avaliação sobre a cooperação que já existe, submarinos, em helicópteros. Mencionou-se, em termos de uma cooperação na área aeronáutica também, mas a presidenta Dilma lembrou que, por força das contenções orçamentárias no Brasil, esse debate foi postergado e aí até vinculou um pouco a situação da crise econômica, dependendo de como evoluir a situação econômica mundial e se a crise se revelar menos grave do que alguns imaginam que esse tema poderá ser retomado, por exemplo, ano que vem. Ô Dilma, desculpe, você pode, eu só cumprimentando, eu tento por uma pergunta. Será? Mas, como é que tem data para a reunião do ministro de Alicônia? Não, isso foi, assim, um entendimento entre a presidenta Dilma e o presidente Romano Santos. Ele que tinha sugerido a primeira reunião desse tipo, por ocasião da posse do presidente Olientão Mala, como eu comentei, de modo que não tem data, mas também acho que houve um sentimento que valeria a pena fazer com certo sentido de urgência, não deixar passar muito tempo, não. Algum ministro participou? Participaram o ministro Fernando Pimentel, o ministro Alluísio Mercadante, a embaixadora Maria Luisa Viotti, Helena Chagas, não me parece que tenha participado de todas, não pode ter participado de alguma, é verdade. Enfim, a embaixadora Antônio Simões, naquelas que envolveram interlocutores sul-americanos, a embaixadora Vera Machado, subsecretária de Ações Políticas. Eu disse três perguntas. Você acompanhou a entrevista do ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, concedida nos Estados Unidos. O ministro comentou a agenda da presidenta em Nova Iorque, como por exemplo, o discurso na ONU, os encontros com os chefes de Estado europeus e sul-americanos e a reunião com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.